Hei, amigos! Aqui em Fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Undertale aqui no canal, continuando a aventura aqui da Cachorreira, onde nós tivemos um jantar com o Sans, né? Que ele levou a gente lá pro barzinho e tal. E vamos nessa, galera! Vamos continuar a aventura. Isto é uma caixa. Você pode colocar ou tirar itens, mas pra que isso? Você não pode usar itens enquanto estão em uma caixa. Atenciosamente, um odiador de caixas. Não lembrava dessa placa. Tá, pedaço, doce monstro. Tá. Aqui, eu lembro que... Não, não preciso vir aqui. Eu lembro que tem um negócio ali, né? Aqui é só não tomar o Ulf. Pronto. Provavelmente... Ah, um Dain. Vai aparecer um Dain agora. Ah lá. Conversa dos Sans... Dos Sans não, do Papyrus. Oio, 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 eu sou aqui com o meu relatório diário. Sobre aquele humano que te falha nos selar antes... Ah, se eu lutei com ele? Sim, sim, claro que sim. Eu lutei corajosamente. O quê? Se eu capturei? Bebei bem. Não. Eu tentei uma melhora, um Dain. Mas no fim, eu falei. Como? Você vai coletar a alma do humano sozinha? Mas, Dain, você não precisa destruí-lo. Veja bem. Veja bem. Eu entendo Te ajudarei como puder Ela com essa armadura fica muito mais legal Quando ela tira o capacete Olha isso daqui Tá Aí você Você viu o jeito que ela tava te carando Aquilo foi irado Que inveja, o que você fez pra chamar a atenção dela Ei, bora ver Ela soar alguns caras maus Aí tropeça Eu pensei que tinha alguma coisa diferente aqui, mas não Uma sensação de temor te encobre Você mantém em sua determinação Quando quatro sementes Tá, aquele negócio ali, né Assim, ó Aqui Ó Isso aí Maravilha Quem aparece aqui? Ah, Aaron Flexionar Flexiona o dobro Quer competir? Flexione mais Sai daqui Suor Agir Aro está pronto para sua próxima flexão Flexionar Aro flexiona o triplo Boa, mas não vou perder Desvia Você flexiona Você flexiona Aro flexiona tão forte Que acaba se flexionando para fora da sala Você venceu Isso aí Bom, aqui Eu lembro Aqui não precisa nem Fazer esforço Para saber Sim Então você está usando a banana viril Entendi Pisca Pisca Tenha um bom dia Aí eu tiro a banana viril O que acontece? Sala dos desejos Tá, aqui as salas dos Ah, Lávaro Limpar Você pede para Lávaro te limpar Ele dá pulinho de felicidade Verde é limpo Aê, me limpou Lávaro se pergunta se lágrimas são sanitárias Tem como agir? Falar alguma coisa? Limpar Piada Poupar Tá Aqui Sim Aqui tem alguma coisa, né? Checar parede Checar Parede Beleza Aqui Nada Aí é que começa, né? Essas escritas cobrem as paredes Você consegue entender certas palavras A guerra entre humanos e monstros Vai contando todas aquelas histórias e tal Vamos embora Agora eu vou ter que começar a fugir da Undyne, né? É Piu É Eu não devia ter parado Nossa, eu não lembro qual que era o caminho aqui Ah, tá Mas eu sei que eu vou ter que fugir de novo Mas eu lembro o outro caminho daquele labirinto Eu acho que é pra baixo direita Tiki, 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 tiki Sincronia Ah lá Ai, ela me tocou Ai, você viu? Ela me tocou Ai, você viu isso? Undyne me tocou Eu não vou lavar meu rosto nunca mais Cara, como você é azarado Se você estivesse um pouquinho mais pra esquerda Ai, não esqueça Certeza que vamos ver ela de novo Bora Saber que o rato talvez um dia extraia o queijo do cristal mágico Isso te enche de determinação Tum Tum Oh, Sans aqui? Estive pensando em entrar no ramo de telescópios Normalmente é Nossa 50 mil para usar esse telescópio Mas Já que eu te conheço, pode usar de graça Que tal? Usar telescópios? Sim Mas aqui não tem nada, né? Pra onde será que ele está olhando pra ser assim? Pra onde será, hein? Você tem alguma coisa aí Pra me contar nos comentários? Conta aí Por que esse telescópio vê o vermelho? O que é isso? Esse carinha aqui O que é uma estrela? É de tocar? É de comer? É de matar? Você é uma estrela? Aqui eu lembro de ter um Um negocinho, né? Um logista Eu reloquei minha loja Mas ainda não tenho fregueses Felizmente pensei em uma solução Cartas geladas Sempre que eu comprar um gentivete Você poderá pegar uma carta gelada da caixa Se tiver três cartas Poderá trocar por um gentivete de graça Quanto que é mesmo Um gentivete? É 25 Superar que vai Tá O que eu tenho aqui pra guardar mesmo? Pegar uma carta? Sim Alguém teve carta gelada Sim Ah Ok Se eu pegar uma carta e comprar Ah Não tenho espaço pra tudo isso Mas tem um baú aqui Usar caixas? Sim Eu vou guardar essa carta E eu acho que eu vou comprar Ah Eu tô com bastante coisa ainda Pra me curar Eu tenho que descer aqui? Ah E mesmo pra direita aqui Eu lembro que tinha escrito com dúvida Ah lá Tá vendo o patinho? Então O patinho Ele me traz de volta pra cá Que eu lembro que teve inscrito Que falou Ah O Godenote não viu o que o patinho faz Aí Quando eu fui pro outro lado Apareceu né Que Ele me levaria pra cá Acho que eu tenho que ir mesmo Ah Pra esquerda tem a O sapato de Bailarina né Sapatilha Tá Só poupar Não ganho ouro Mas Não tenho o que fazer Aqui ó É um par de sapatos de balé Balé Isso aí Item Usar Vamos nessa E eu vi um comentário interessante Porém Eu preciso ver Onde eu vou encontrar Itens de defesa Godenote Pra que usar arma de ataque Se você vai precisar de defesa Porque você tá fazendo pacífico Realmente Mas eu preciso ver Onde eu consigo equipamento De defesa Bom Aqui é o papai Lembra quando eu te perguntei Sobre sua roupa Bem A amiga que Queria saber A opinião dela Sobre você É meio que Assassina Mas aposto que você já sabia disso É porque você já sabia Eu disse pra ela O que você me disse Que estava usando Uma bandana viriu Porque eu sabia Claro Que depois de uma pergunta Tão suspeita Você obviamente Trocaria de roupa Realmente genial Seu guaxininha gelosa De este modo Você está a salvo E eu não menti Ninguém traiu ninguém Ser amigo de todo mundo É fácil Então Se eu tirar a bandana viril Ela não iria me Me atacar Eu fiquei nessa dúvida Agora Não Quer atacar E por que ela me achou De assassina Sendo que eu não matei Ninguém agora Agora não né Mas no passado Mas o passado É passado Ah Ele flexiona O suor me tocou Preciso do 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 lávaro O verde é limpo Vai Vai embora Dinheiro Quanto Trinta Não posso descer Aqui Uhum Tem que ir para a esquerda E descer Não Nossa o caminho Para mim está tão estranho Aê Limpar Por favor Me limpe Pulinhos de felicidade Verde é limpo Tá Só que eu preciso que você jogue para mim aqui Aê Obrigado Estou limpo agora É Onde é que eu estou Vocês viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Que apareceu aqui É Vocês viram sim É isso mesmo Flowey Flowey apareceu Eu não sei para onde eu estou indo Eu estava meio perdido O bom que eu voltei Eu já Me desperdi Aí eu venho para cá Agora Caramba Mano Que susto Que eu tomei assim Na Aí lá Eu achei tão Bonitinho Esse carinha A pena que ele só aparece agora Não lembro dele aparecer de novo Olha lá O zainho Ei Você Notei que estava aqui Sou cebolaçã Cebolaçã ouviu Visitando a cachoeira né É ótimo aqui né Você adora né Ei Eu também É Minha grande favorita Dá para conversar com ele Se eu ficar parado aqui Muda alguma coisa Aí eu vou continuar andando Mesmo que a água esteja ficando tão rasa Eu tenho que sentar o tempo todo Mas Ei Tudo bem É melhor que mudar para a cidade E viver em um aquário lotado Como todos os meus amigos E o aquário está cheio mesmo Então mesmo que eu quisesse Eu Mas está tudo bem O viu O dainho vai consertar tudo O viu Eu vou sair daqui E viver no oceano O viu Ei Você Esse é o fim do corredor Te vejo por aí Tenha um bom dia A cachoeira Será que Alguma cachoeira Eu consigo ver ele de novo Quem apareceu Não lembro de você Shirena Cantar Você cantarola uma canção de jazz Shirena Segue sua melodia Sire Sire Simi Simi Tá Preula Se Ré Me Fá Se Tá Vamos cantar mais Vamos cantar mais Você cantarola um pouco mais Moços são atraídos pela música Do nada vira um show Se Fá Se Fa So Fa So Mi Ré Ré O grande show Vai Sansa está vendendo ingressos feito papel higiênico Você cantarola um pouco mais Os ingressos se esgotam Você Se Eita Caramba A plateia joga roupas É uma tempestade de meias Você cantarola um pouco mais Mas atenção constante Os tours Os groups Isso é tudo Nota Nota agressiva Misericórdia Shirena Pense em seu futuro Mais um pouco Você e Shirena chegaram tão longe Mas chegou a hora Que vocês Vocês tem suas próprias jornadas Para embarcar Você cantarola uma canção de adeus Nota final Jesus Cristo Minha filha Se empolgou Você venceu Incrível Esse jogo é Sensacional Ah não Ah não Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar É uma estátua As estruturas E sua base Parecem secas Tá Eu tenho que pegar o guarda-chuva Eu não vou lembrar Ai meu Deus Eu vou ter que tirar uma print Coloca o guarda-chuva Pôr o guarda-chuva na estátua Pôr Tá Dentro da estátua Uma caixinha de música Começa a tocar A melodia continua Sem parar A melodia continua Sem parar Meu Deus do céu Vamos ver Consegui tirar uma print Galera Aí Vou tirar uma print Mais Aí Uma print mais clara Aí agora Eu tenho a prova Sim Eu tenho a print Não adianta agora Bom E falaram que eu tenho que tocar Junto com a batida Tem que fazer a sincronia Vamos ver X Tá Tocar Sim Ok Com a print Tudo se resolve O que nós temos aqui É um artefato lendário Vai pegar Pegar Você está carregando cachorros demais É um artefato lendário Vai pegar Pegar Como assim Tu cachorros demais Não estou Tocando cachorros aqui não Meu filho Ah Mas não tem baú por aqui Eu quero um baú Espero que tenha um baú Para a direita Eu lembro que eu vou encontrar Aquele carinha Ah Como assim Cachorros demais Velho Itens Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu tenho mais dois slots ainda Pra onde que teria Eu acho que eu vou ter que voltar tudo galera Ai Pegou um guarda-chuva Bora Volta comigo Eu não fiz isso ainda O que que acontece Ai Eu já olhei Mundine não está por aqui Então acho que Te vejo depois Ah Ele volta Eu não lembro se tem um baú Para a direita agora Mas bom Eu vou Totalmente para a direita Se tiver um baú Ai Eu guardo Todos os itens que eu tiver E pego esse artefato Vamos Porque senão Vou ter que voltar tudo galera Da última vez Eu não tinha conseguido Porque não tinha A print Cara A Undyne é tão legal Ela quebra os caras Quebra a cara dos vilões E nunca perde Se eu fosse um humano Eu faria xixi na cama toda noite Sabendo que ela ia me dar uma surra Haha Eu acho que não tem baú Aquela flor ali também Então Uma vez Teve um trabalho de escola Que a gente tinha que cuidar De uma flor O rei Tínhamos que chamar ela De senhor Dermur Quis doar Suas próprias flores E acabou vindo para a escola Para dar discurso Sobre responsabilidade e tal Isso me fez pensar Ai Que da hora seria Se a Undyne Viesse na escola Ela podia dar maçã E todos os professores Bom A última coisa que ele falou Vai ser aquilo Que vai ecoar na planta Talvez ela não bateria Nos professores Ela é legal demais Para ferir inocentes O castelo É muito bonito né Eu acho que não tem Nenhum cofre aqui galera É o guarda-chuva É Esse daqui É o limite Esse é o limite Dá para continuar Dá para continuar Não consegui pegar O artefato lendário Porque ele falou Que tinha cachorro demais Eu vou continuar a aventura Galera Aí Você quer ver Um Undyne Certo Guarda seu guarda-chuva E sobe nos ombros Guardar Por É isso aí Aí Vai na frente Não se preocupe comigo Eu sempre acho Um jeito de te alcançar Vamos O som sereno De uma caixa de música Distante Isso Gente de determinação Se você souber Sobre aquele artefato Galera Comenta aí Porque eu fiquei curioso Para saber O que tem naquele artefato O que ele me traz De algo positivo Talvez E agora Eu vou ter que fugir De Undyne de novo Sobe Não 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 é pra cá Eu lembro que eu tenho que passar Por uma plataforma grandona Ela está bem ali Trolei Trolei Ficando acelerada Opa Não foi dessa vez Não tão rápido Dessa vez Não me pegou Nenhuma vez Aí eu fico Encurralado E quem aparece? Exatamente Brown Brown Parece que veio aqui Você caiu aqui Não é? Você está bem? Aqui Eu te ajudo Code É um nome bonito Meu nome Até hoje eu não sei De quem é esse nome Será que é o Lembra quando eu dei Sobre a água aqui? Ah Aqui eu vou encontrar O Boboneco Só que Dessa vez Ele não vai me atacar Porque eu não Eliminei ele Então ele não vai estar aqui Um pedaço de lixo Checho de determinação Aí eu vou encontrar Aquele Aquele Fantasminha Lembra do Fantasminha? Mas aí Ele não vai estar aqui Então eu não vou achar O Fantasminha Tem alguma coisa aqui? É um freezer Ele não possui marca E nem sinais de uso Ah Pegar? Mas ele está aqui Parece um boneco De treino normal Quer dar uma surra nele? Não Você se encara Um olho ao eu Por um momento Mas peraí Por que você está bravo? Intimidado demais Para me enfrentar É? Eu sou um fantasma Que vive dentro de um boneco Meu primo vivia dentro De um boneco também Até que Você deu as caras Quando falou com ele O pobrezinho pensou Que teria uma conversa amigável Mas as coisas que você disse Tenebrosas Assustadoras Horripilantes Você espantou ele Para fora do seu corpo Humano Eu vou assustar sua alma Para fora do seu corpo Mas cara Então não mude nada O boneco doido Bloqueia o caminho Conversar Você conversa com o boneco Ele não parece estar afim De conversar Ninguém está feliz com isso Inútil 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 Seus bobos Cuidado onde miram Seus ataques mágicos Ei você Esquece que eu falhei De mágica O boneco doido Parece nervoso Você conversa com o boneco Ele não parece estar afim De conversar Ninguém está feliz com isso Derrota ele E pegueirai sua alma Com certeza Tá Usarei sua alma Para cruzar a barreira Mas tomo bastante Ficarei na vitrine De uma loja Vai Fica aí O boneco está O boneco doido Está espalhando algodão Em cima da caixa de diálogo Inteira Tá Então tudo o que eu quiser Será meu Aí Tomou um ataque Pelo menos Ah é Acho que vingarei Meu primo também Pelo menos um acertou Qual era o nome dele mesmo Agora ele vai tomar bastante Ok Que seja Que seja Que seja Uou Ah não tomou um ataque Bora Inútil 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 Agora só vai tomar bastante Estúpido 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 Ali é meio difícil A não ser que eu tenha decorado Agora vai tomar bastante Isso Ei gente Bobos 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 Lembra de como eu disse Para não atirar em mim Bem Fracassados Estão despedidos Substituirei todos Agora verá O meu verdadeiro poder Depender de gente Que não é lixo Tá Bobos Botes Mísseis Mísseis Mágico Bobos Botes Tenta de novo Opa Nossa Foi quase tudo Ok Bobos Botes É só acertou um E eu não tomei um dano É isso que eu estou impressionado Só foi falar Nossa senhora Nossa Mas isso foi para arregaçar Não Não pode ser Esses caras são piores que os outros Quem liga Quem liga Quem liga Não preciso de amigos Eu tenho facas Cadê minha faca Eu Eu fiquei sem facas Mas não importa Você não pode me ferir Eu não posso te ferir Você vai ficar aqui lutando comigo para sempre Para sempre Para sempre Para Que droga é essa? Chuva ácida Esquece Estou fora daqui É o nosso amigo Porque eu esqueci o nome dele Porque o nome dele é complicado Desculpa Eu interrupi vocês Não é Assim que cheguei aqui Seu amigo foi embora Correndo Ah não Vocês pareciam estar se divertindo Ah não Eu só ia dizer oi Ah não Bem Vou indo para casa agora Sinta-se livre para ver Juntos se quiser Mas sem pressão Entendo se estiver ocupado Tudo bem De boa Só pensei em oferecer Ei Minha casa é ali em cima Caso queira ir Ou caso não queira Bom A casa do lado esquerdo É a casa da Undyne Você sente determinação E tem como voltar lá para pegar Aquele negócio Se eu voltar por aqui Né galera Dá para voltar Mas eu não sei se eu preciso de espaço Aqui é a casa da Undyne Que dessa vez Provavelmente Ela vai querer conversar comigo Porque Ela não ataquei ninguém Né E se eu fizer O que eu fiz da última vez Que não era atacar ela Aquela coisa lá Ajudar ela Vai dar bom Então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Mais um episódio Grandes avanços Pacífico E seja aquele amigo pacífico Deixando seu like Para encher esse vídeo De determinação Muito obrigado Todo mundo que assistiu Tamo junto Até a próxima Um abração